Compra de fuzis que Flávio Bolsonaro facilitou tem indício de favorecimento. A compra de 500 fuzis pela Polícia Civil do Rio de Janeiro tem indícios de direcionamento e conflito de interesses. A compra foi feita com verba liberada no Ministério da Justiça pelo senador Flávio Bolsonaro. Um dos policiais que definiu os critérios para a compra trabalha para a Sig Sauer. A empresa venceu a licitação e receberá R$ 3,8 milhões. Manuel Hermida Laje é instrutor do campo de tiro da Sig Sauer no Brasil. A Sig Sauer já recebeu uma série de manifestações de apoio da família Bolsonaro. Fabricantes de armas viram restrições à concorrência no edital e insinuam que a intenção era favorecer a Sig Sauer. A Polícia Civil do Rio negou que haja irregularidade na licitação e falou que a atuação do policial está de acordo com as regras. Já o Ministério da Justiça disse que a liberação do dinheiro ocorreu após a pasta analisar a compra dos fuzis em linha com as normas de transferência de recursos da União. Música Música